Nós estamos aqui envolvidos neste ato porque durante três anos e meio de tramitação do Plano Nacional de Educação nós discutimos amplamente aqui no Congresso Nacional e conseguimos garantir os 10% do PIB de educação. Já na época a gente contava com os roitos do pré-sal e do petróleo para complementar os 10% do PIB de educação. Por isso que nós aprovamos e lutamos aqui dentro para que o Plano Nacional de Educação tivesse metas ousadas da educação nacional. Seja para a universalização da educação infantil, do ensino médio, para ampliar a escola em tempo integral, para melhorar os salários dos professores, para ampliar as vagas públicas do ensino tecnológico e do ensino superior e para melhorar toda a infraestrutura das escolas públicas desse país. Por isso que para nós lutar contra o PL151 que vai tirar esses recursos do petróleo e do pré-sal para educação é fundamental e estaremos sempre lutando, seja nas ruas, seja aqui no Congresso Nacional para garantir que esses recursos sejam de fato investidos em educação.